No próximo capítulo da novela, Carinha de Anjo. Verônica e Fátima conversam sobre a foto que o padre Fábio de Melo, postou na casa de Gustavo, despertando a curiosidade de Verônica, sobre o que está acontecendo lá. Fátima sugere perguntar a Cecília quando ela voltar. Luzia expressa sua indignação sobre a atitude da irmã Fabiana, que ela acredita ter agido de forma egoísta ao eliminar o coral da gravação com o padre Fábio de Melo, cantando sozinha no lugar do grupo. Luzia enfatiza que o coral ensaiou intensamente, mas foi deixado de lado no momento da gravação. As freiras, no entanto, defendem que o padre nunca prometeu a participação do coral, e que a música era um dueto, justificando a escolha da irmã Fabiana. A madre pergunta onde está Fabiana, e Luzia fala que ela não dormiu no quarto. Dulce comenta com Gustavo, que se sentiu bem ao receber o afeto de Cecília na noite anterior, e o de seu pai ao acordar. Gustavo sugere que Dulce levante propondo atividades divertidas para o final de semana. Dulce, animada, comemora a ideia. Ela também pergunta se Gustavo deixou Cecília em casa, ao que ele responde que tentou, mas Cecília preferiu pegar um táxi. Dulce lamenta que Cecília não aproveitou mais tempo ao lado deles. Cecília pensa na noite anterior com Gustavo. Luzia diz à madre, que Fabiana foi dormir no quarto das meninas. Cecília conta para Fátima, como foi o jantar, e diz que Gustavo tentou beijá-la, mas que acabou saindo correndo. Gabriel encontra Gustavo na igreja. Quando Gabriel pergunta, se Gustavo veio para se confessar, Gustavo admite que sim, mas não para o padre, e sim para seu irmão. Gustavo então revela que, após o jantar do dia anterior, tentou beijar Cecília, Gabriel celebra o ato. No entanto, Gustavo termina dizendo que Cecília saiu correndo e chorando. Delegado Peixoto planeja uma surpresa amorosa, para se reconciliar com Rosana. Fátima questiona Cecília porque fugiu do beijo de Gustavo. Cecília explica que eles são apenas amigos, e não tem nenhum envolvimento, então a atitude de Gustavo a surpreendeu. Fátima, com empatia, diz que é normal não se sentir à vontade nessa situação, especialmente sendo a primeira vez, que Cecília passa por isso. Cecília expressa a sensação de nunca conseguir ser uma mulher comum, ao que Fátima responde que ela é especial, e que deve seguir seu coração, pois só ele poderá guiá-la daqui em diante. Cecília diz que se sente como se fosse uma noviça, e Fátima aconselha, a não se comportar como uma freira no mundo exterior, caso contrário, ela não conseguirá ser feliz. Gustavo revela a Gabriel que tentou beijar Cecília, mas ela saiu correndo e chorando, deixando-o sem reação. Gabriel, inicialmente surpreso, tenta entender melhor o que aconteceu. Gustavo explica que sentiu, que era o momento certo, pois nunca estiveram tão próximos, mas Gabriel lembra que Cecília não teve as mesmas experiências que outras mulheres, sendo muito mais voltada ao campo espiritual, e a fé. Gabriel aconselha Gustavo a ter paciência, enfatizando que Cecília é uma pessoa sensível, e de bom coração. Ele sugere que Gustavo procure Cecília, para conversar com ela sobre seus sentimentos, sendo honesto e calmo. Gustavo, motivado, acredita que já sabe, como consertar a situação e promete a Gabriel, que fará isso com cuidado, pois não quer ver Cecília triste novamente. Fátima diz a Cecília, que o fato de Gustavo tentar beijá-la mostra, que ele não a vê mais como uma religiosa, mas sim como uma mulher, algo que ela acha positivo. No entanto, Cecília revela que, para ela, o beijo não é algo simples, indicando a profundidade de seus sentimentos. Dulce expressa sua impaciência com a demora de seu pai, Gustavo, sugerindo de forma brincalhona, que ele poderia estar namorando escondido. Franciele, em tom descontraído, duvida, comentando que ele está devagar quase parando desde seu término com Nicobra. Dulce muda o assunto para Cecília, elogiando sua aparência, enquanto Franciele, com um tom humorado, admite que estava mais focada no padre Fábio de Melo. Dulce afirma estar orando, para que Gustavo e Cecília se entendam, e Franciele complementa, dizendo que Cecília é a azeitona que faltava na empadinha de Gustavo. Irmã Luzia convence uma outra irmã a destruir toda a sala de aula de música da noviça Fabiana para prejudicá-la com a madre superiora. Cecília recebe flores em casa de Gustavo, e ao ler o bilhete fica feliz com o pedido de desculpa do amado. Fátima diz para Verônica, que as flores foram enviadas por André. Gustavo vai buscar Juju e Emílio, para ir até a lanchonete de Vitor. Cecília fica confusa se as flores são pedido de desculpa, ou de despedida. Gustavo leva Juju, Emílio e Dulce Maria para o foó de truque de Vitor. Madre superiora vê a sala de música completamente bagunçada e fica nervosa por achar que a culpa é de Fabiana. Diana vai conversar com o doutor André, para aceitar o emprego e deixa Zeca, Miguel e Zé Felipe no foó de truque. Fabiana fica chateada com a bronca que leva de Madre superior após ser responsabilizada pela bagunça na sala de música. Rosana conversa com Silvestre e descobre que a implicância dele é por ela ter tirado seus quadros do saguão do prédio após virar sindica. Rosana pede desculpa, os dois se abraçam e fazem as pazes. Miguel e Zé Felipe contam para Dulce Maria e Emílio, que não querem ficar longe de Diana todo final de semana, mas que ela precisa trabalhar pelo aumento da despesa da casa. Dulce diz que vai pensar em um plano para ajudar os amigos. Gustavo fica com ciúme após Diana dizer que se dependesse de André, o médico seria mais do que amigo de Cecília. Zeca fica irritado ao ver uma foto de Juju com Luciano. A vlogueira tenta explicar, mas o garoto fica chateado e vai embora para casa. Inácio expressa seu descontentamento com o fato de Diana começar a trabalhar no consultório, sugerindo que ele sempre conseguiu lidar com as coisas por conta própria. Pascoal, no entanto, o aconselha a apoiar Diana, ressaltando que ela é uma mulher forte e está tentando ajudar a família, especialmente agora que tem Miguel. Lúcia e Valentina vão até a casa de Dulce Maria. A carinha de anjo já estava com os amigos Emílio, Zé Felipe e Miguel. Luciano descobre que Juju e Zeca brigaram, e fica feliz. Rosana tenta acalmar Juju. Estefânia visita Cecília e pede, para que ela seja sua madrinha de casamento. Dulce Maria decide vender algumas roupas antigas, suas para conseguir dinheiro para ajudar os amigos. Cecília aceita o pedido e descobre, que o par dela será Gustavo. Fabiana tenta se justificar para a madre, dizendo que a sala de música está impecável, e sem sujeira, mas a madre deseja conferir pessoalmente, o que deixa Fabiana ofendida. Ela admite ser um pouco estabanada, mas nunca relaxada ou bagunceira. Fabiana sugere que a irmã Luzia, possa ter feito algo para culpá-la, mas a madre a repreende por estar acusando uma companheira. A madre afirma confiar no comprometimento de ambas as irmãs e pede a Fabiana, que pare de implicar com a irmã Luzia, apesar de sua natureza dura. No fim, a madre conclui que Fabiana provavelmente se distraiu, e esqueceu suas obrigações, o que Fabiana relutantemente aceita. A madre então, decide verificar a sala sozinha, enquanto Fabiana retorna às suas orações. Inácio mostra a Zeca fotos antigas, e eles têm uma conversa leve sobre as lembranças. Ao ver, uma foto de sua mãe, Zeca elogia, o que leva Inácio a confessar que, no passado, lutava com baixa autoestima, e não achava que merecia o amor de Diana. Zeca então compartilha suas próprias inseguranças em relação a Juju, sentindo-se inferior perto dos amigos dela. Inácio incentiva a ter mais confiança, lembrando de que ele não é inferior a ninguém. Mais tarde, Gustavo fica feliz ao saber, que Cecília será seu par como madrinha no casamento. Rosana chega para o jantar na delegacia com Peixoto e fica surpresa com os detalhes de rosas vermelhas. Os dois fazem as pazes e reatam o relacionamento. Fátima e Cecília conversam sobre a decisão de Cecília em ser madrinha de Estefânia. Cecília revela sua apreensão, admitindo que está nervosa só de pensar na responsabilidade. Fátima tranquiliza, dizendo que tudo vai dar certo. Quando Fátima pergunta, se Cecília já agradeceu Gustavo pelas flores. Cecília confessa que pensou em ligar, mas não sabe como expressar sua gratidão. Verônica aparece pedindo a opinião de Fátima e Cecília sobre sua roupa, questionando se está adequada, ou se ficou muito ousada para a reunião. Fátima elogia a aparência de Verônica, mas pergunta se ela vai para uma reunião de trabalho, ou nadar, sugerindo que a roupa está mais adequada para uma piscina. Verônica responde que Gustavo vai levar Dulce, e talvez ela brinque com a menina na piscina, enquanto os adultos discutem negócios. As amigas concordam que o visual ficou bom. Cecília expressa suas inseguranças, comparando-se com Verônica, e questionando se Gustavo preferiria Verônica a ela. Fátima tenta consolar Cecília, dizendo-lhe para parar de se comparar com Verônica, mas Cecília insiste que não pode negar as diferenças entre elas, referindo-se a Verônica, como uma mulher linda, enquanto se descreve como um bicho do mato. Fátima então, reforça que ambas são bonitas, cada uma sua maneira, e que não faz sentido Cecília, se diminuir dessa forma. Tchau! Tchau! Tchau. Tchau.